Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Muito bem, agora vamos para a coluna pita. A coluna pita é a mais cheia de frufru. Pita adora ser assim, o especial da turma. Ok? Então, na primeira etapa, o apetite do pita estranhamente dá uma esquisitada. Ou seja, o pita que está acostumado a ter uma ótima fome na hora do almoço, chega na hora do almoço com fome, mas é com uma fome assim... Não sei, assim, não sei. Aparece um não sei, sabe? Tipo, ele não está tipo, tenho que ir lá comer agora. Está vendo? Tem um momento aí, tem uma vacilação aí. Porque assim, ele está com fome, ele sabe que ele tem que almoçar, ele não sabe que ele precisa almoçar, mas ele não está com aquela fome que é a fome mais habitual dele. Em vez de estar com uma fome 10, ele está com uma fome 8. Mas ainda é muita fome, relativamente, tá? E aí, nessa hora, ele tem que, 15 minutos antes da refeição, comer esse preparado de guia, erva doce, cominho e açúcar mascavo. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai, por exemplo, botar umas 5 colheres de guia. Você vai comer antes, né? Isso. Isso de sopa, tá? Umas 4 de açúcar mascavo, umas 3 de erva doce e umas 2 de cominho. 3 de quê? Erva doce e umas 2 de cominho. Tudo isso em colher de sopa. Vai misturar isso e fazer uma compota, ok? Vai tomar uma colher de café uns 15 minutos antes da refeição. Mas isso foi quando ele sente que o apetite está meio desreluído. É, o apetite deu uma enfraquecida. Naquele horário que ele está acostumado a comer. Deu meio dia, mas ele não está com aquela fome. Tá? Então, o guia vai ter uma função de aumentar o metabolismo e no final da refeição ele vai e come um cardamom. Tá? Na primeira fase do kafa a gente usa mais canela, na primeira fase do pita a gente usa mais cardamom, na primeira fase do vato a gente usa mais erva doce. E em termos de pranayama a gente está fazendo a respiração da lua que inspira esquerda e inspira direita. Inspira esquerda e inspira direita, no caso de pita. Fechou? Mentira, eu nunca falei isso. E aí a gente vai passar para o segundo nível do pita. Segundo estágio do pita. Vai passar para a copa de pita, onde já vai ter alguma presença de toxina no sistema e o mandagni, que era de alguma maneira ácido, vai virar a toxina agni, que ele vai virar muito penetrante. Então ele vai ficar com uma fome despudorado, mas tudo que ele come, ele sente uma sensação de queimação depois. O estômago fez barulho agora. Fez barulho? É o fato? Depende. Ele fez que tipo de barulho. Então, isso daí já é fome aparecendo. Mas aqui, já são quase meio dia, está na hora. Isso está dentro do sistema agni. Aí, nessa hora, que está em tix na agni, a gente não pode usar o mesmo preparado, que era para estimular o agni. Nos outros dois casos, a gente continua estimulando o agni. Aqui, a gente refresca o agni. Aqui o agni, tipo, a panela pegou fogo e tal, você pega e joga ela dentro da pia e liga a água. A gente quer esfriar aquele excesso de calor. Essa é a importância fundamental da diferença do pita para o vato e para o cafa. Do estágio 1 para o estágio 2, o agni muda de estrutura completamente, de modulação. Que era uma coisa que a gente tinha que estimular, a gente tem que, de alguma forma, refrescar. Como é que a gente vai refrescar isso? Uma combinação que é um de erva doce, um de coentro e um de cominho. Isso no pós. Oi? Pós e alimentação. Agora, aqui no segundo nível, é antes da alimentação. Aí, você, mais ou menos uns 15, 20 minutos antes do almoço, você pega essa mistura, que é uma mistura de um para um para um. Erva doce e um... Coentro e cominho. Coentro é a semente do coentro. Coriandre. Ok? Isso é uma questão bem importante. E você mastiga isso uns 15 minutos antes da refeição. Certo? Aí, no final da refeição, uma hora depois, duas horas depois da refeição, que é o horário que o pita está bombando, você toma uma quantidade modesta de chá de boldo, chá de carqueja, Amargo. Algum chá amargo. Ok? Para o pita refrescar. E o pita? E o pita também. O chá verde é muito pouca coisa para o pita nesse estágio. É? É que ele é bem amargo. Hum... Não vai dar conta. O chá verde não tem uma ação tão específica no fígado. Tem que desintoxicar o fígado. O fígado do pita está ficando irritado. Boto e... Carqueja. Poderia ser também dente de leão. Nesse chá você pode botar um pouco de erva doce. Para o pita tomar. Ok? Excesso de amargo também não é tão bom, porque deixa o pita mais amargo orar. É verdade. E aí, nesse segundo estágio, você, além de estar fazendo o chanra veda, você também, de vez em quando, faz aquele... Que é para, digamos assim, a irritação que está começando a queimar a mente do pita. Ok? No terceiro estágio, você vai ter que... refrescar o pita consideravelmente, porque a pele dele vai estar queimando. Certo? Mas ele se sente quente? Ele se sente muito quente. Aqui ele se sente abafado. Ok? Ele se sente com calor, assim. E valeu o ar-condicionado. Aqui ele aumenta esse ar-condicionado no máximo. E isso serve tanto para o cara que é pita, quanto para o cara que está gravado de pita. A gente só está vendo o agravamento de pita. Tá, mas se eu for cá, eu não posso ter gravado de pita. Qualquer pessoa pode ter gravado de pita. Tá? E aí, nessa situação daqui, ele não vai estar com muita queimação. Certo? Então, nesse terceiro estágio, a gente tem que tratar a pele da pessoa. Lembra disso. No terceiro estágio, a gente está tratando o ama e jogando de novo os doxas para o sistema gás. Como é que a gente joga isso no caso do pita? Oleação com óleo de girassol. Como é que a gente trata isso no caso de vata? Oleação com óleo de gerginim. Como é que a gente trata isso no caso de cafa? Aquela receita de café com as ervas de pizza e tal. Ok? E pode usar um pouco de óleo de gerginim. E pode usar um pouquinho de óleo de gerginim também. Desde que esteja aquecido. Tá? Então, nesse terceiro lugar aqui, você, além do óleo de girassol, uma hora depois da refeição, duas horas depois da refeição, o pita vai estar se sentindo muito, com um monte de queimação. Gastrite já. Aqui, eu nem sentia uma queimação, mas essa queimação depois passava. Era um negócio assim que você sentia que comia, mas estava uma certa queimação. Ok? Porque já tinha... Aqui, essa ama já está... Aí, agora sim, chegou na garganta. Tá? De uma forma assim, muito mais consistente. Não é só aquela azia gástrica. É uma azia que já está com uma quantidade de ama jogando aquilo muito mais para cima. Ok? E aí, nessa hora, era importante a gente tomar uma coisa com coisas bem amargas, que foi aquela que eu falei ontem. O que tinha? O que tinha? Nin, tinha... Dente de leão. O que mais que tinha? São os cinco amargos. Na verdade, pode ter várias ervas para fazer. Carqueja. Carqueja. O que mais que tinha? Bouldo, pata de vaca. Bouldo, pata de vaca. O que mais que tinha? Quebra pedra. Quebra pedra. Quebra pedra. Nin. Então, assim, qualquer erva que for muito amarga e que tratar o fígado, nessa hora, pode ser usada. Tá? A gente precisa, de alguma forma, nesse momento, tratar o excesso de bile que está no sistema. E, eventualmente, a gente, nesse momento, poderia fazer alguma dose de purgação, onde faria uma... uma... semente... não, semente de uva. Uma uva passa, umas três colheres de uva passas, cozinhadas na água, com três colheres de sopa, uma colher de linhaça, cozinhada na forma de decocção, assim, para redução de... Uva passa e linhaça. Uva passa, três de sopa, uma de linhaça, uns dois, três copos de água. Reduz isso à metade e, no final, põe meio frasco de óleo de rícino, uns 30 ml. Tá? E aí, você toma isso antes de dormir, na sexta-feira, que seja, sábado. E aí, no dia seguinte, você faz uma, duas purgações. Isso, de alguma forma, vai ajudar a limpar um pouco do pito no intestino do grado. Ok? Então, esse... Esse panchia ticta, essas cinco ervas amargas, elas são fundamentais para fazer com que o nosso fígado esprema um pouco da... do excesso de queimação que tem ali. Ok? Então, como é que é a forma mais simples de você fazer isso? Você pega, ferga a água e põe esses três, essas cinco ervas ali. Ok? Como é que é a forma um pouco mais complexa de você fazer isso? Você vai... Um pouco mais complexa, tá? Não vou fazer a medicação do guia ainda, depois a gente vai conversar com isso. Você vai aquecer o guia na frigideira, e depois que você aquecer o guia, você vai pegar essas ervas e ligar a frigideira, botar essas ervas ali por cima, e botar aquilo dali, deixar aquelas ervas pegar o calor do guia, e depois você vai botar essas ervas, vai fazer uma pasta, você vai comer essa pasta uma hora depois da refeição. Uma colher mais, assim, de café... café não, de chá cheia, tá? E como é que a gente sabe? Isso eu não vou entrar tanto na medida, na posologia certinha, só tudo no linhas gerais. Isso pode eventualmente ser uma colher de sopa e tal, mas isso é só para vocês terem uma noção do princípio terapêutico, ok? Aqui, nesse primeiro módulo, a gente não está querendo que vocês saibam ponderar todos os fatores, em cada circunstância, de uma maneira muito precisa. A gente vai conseguir isso mais para frente. Mas, por enquanto, a gente está querendo apresentar a perspectiva. Primeiro, etapa. Cuida do Agni. Segunda etapa. Cuida do Dosha. Terceira etapa. Cuida do An. Como é que você faz isso? No caso do Peter. Primeira etapa. Estimulando o Agni com o Gui e algumas ervas e no final da refeição comendo cardamom. Na segunda etapa, além daqui tem o Chandra Vedra. Na segunda etapa, você tem a parte de o Brahmini, essa mistura de erva doce, coentro e cominho para comer no início da refeição e o chá de boldo uma hora depois, aí depois outra hora, toma de novo. Na terceira etapa, oleação com óleo de girassol, o Brownie e o Chandra Vedra, mas também a quênica que eu mostrei ontem, que é o Chitale e o Chitale. E aí, nesse caso de Peter, o ideal de jejum seria com suco verde, que é assim, poderia ser numa época mais fria, com um chá de erva doce, aí joga em cima da couve, joga em cima do pepino e do inhame cortado, bate isso no liquidificador e toma isso em uma temperatura que esteja o mais morno possível, assim, sem ser uma coisa muito crua, tá? Porque se você der uma coisa muito cozida de mais fria, também o agne dele que está excessivo vai falar hehehehe, tá? Então, você tem que gastar aquele excesso de agne botando uma coisa um pouco relativamente, em comparação aos outros, mais crua, você não cozinhou o negócio. Quando com um cafo você cozinhou o negócio loucamente e novata você está dando purê de maçã e está deixando ele, assim, comendo uma quantidade bem morminha de coisa, bem cozidinha e tal, no pepino você está botando um negócio razoavelmente cru. E se for no verão, em vez de ser o chá de erva doce, você faz com água de coco mesmo. Porque o pepino fica, se ele estiver com muito calor, já vai um, não dá para fazer com o chá de erva doce. Ok? Fechou a coluna do pepino? Fechou as três colunas? Ficou razoavelmente claro como cuidar da saúde no dia a dia de uma maneira, assim, bastante pragmática e bem entendida. Essa coluna, esse papel, você emoldura ele para deixar no teu quarto e você tira uma xerox e deixa na geladeira, tira uma xerox e deixa no escritório, tira uma xerox e deixa na bolsa, tira uma foto e deixa no celular. porque isso é uma quantidade de informação que você não vai dominar isso agora, assim, pronto, já sei tudo onde é que está e tal. Mas você tem que ter essa tabela perto de você o tempo todo porque você vai estar observando isso e você tem que falar onde é que estava aquilo mesmo? Aí você pega a cola. Certo? Essa cola tem que estar muito perto de você e até o ponto onde você consegue recitar ela de uma maneira clara, coerente e sem ficar olhando para a cola aí você fala assim, agora eu sei um básico de Ayurveda. Ok? Show? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Amém.